Deus enviou o Seu Filho ao mundo Não para condenar Mas para que o mundo fosse salvo por Ele Ninguém subiu ao céu a não ser Ele Foi Ele o Filho do homem que lá está É Ele o Filho do homem que lá está Deus é amor, mas também é a justiça Quem nele crer vai perdurar a vida Jesus vai voltar, vai custar Sua igreja pode confiar Deus é amor, mas também é a justiça Quem nele crer vai melhorar a vida Jesus vai voltar, vai custar Sua igreja pode confiar Ninguém subiu ao céu a não ser Ele Foi Ele o Filho do homem que lá está É Ele o Filho do homem que lá está Deus é amor, mas também é a justiça Quem nele crer vai melhorar a vida Jesus vai voltar, vai custar Sua igreja pode confiar Deus é amor, Deus é amor, mas também é a justiça Quem nele crer vai melhorar a vida Jesus vai voltar, vai custar Sua igreja pode confiar Sua igreja pode confiar No princípio, no princípio Ele era o verbo E o verbo estava com Deus Mas o verbo era o próprio Deus Mas o verbo era o próprio Deus No princípio, no princípio Ele era o verbo E o verbo estava com Deus E o verbo estava com Deus Mas o verbo era o próprio Deus Todas as coisas do mundo foram feitas por Ele Mas o verbo foi pelo nosso Deus Mas o verbo era o próprio Deus Mas o verbo era o próprio Deus Mas o Senhor dos Exércitos será exaltado O Senhor dos Exércitos será exaltado Será exaltado Será exaltado Será exaltado Mas o verbo era o próprio Deus Mas o verbo era o próprio Deus Mas o verbo era o próprio Deus O verbo se fez carne e habitou entre nós Vimos sua glória como a glória do unigênito Mas o verbo era o próprio Deus 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 Todas as coisas do mundo foram feitas por Ele Mas o verbo era o próprio Deus Mas o verbo era o próprio Deus Mas o verbo era o próprio Deus Mas o Senhor dos Exércitos será exaltado O Senhor dos Exércitos será exaltado Será exaltado Mas o verbo se festar lhe habitou entre nós Vimos sua glória como a glória do unigênito Mas o verbo era o próprio Deus Mas o verbo era o próprio Deus O verbo se festar lhe habitou entre nós Vimos sua glória como a glória do unigênito Mas o verbo era o próprio Deus Mas o verbo era o próprio Deus Antes que os montes nascessem O que o Senhor formasse a terra Eternidade a eternidade O Senhor é Deus Antes que Abraão existisse Ele já era Deus Eu sou alfa e ômega, o princípio e o fim Sou o mesmo que ontem, hoje eternamente até o fim Antes que Abraão existisse Ele já era Deus Eu sou o mesmo que ontem, hoje eternamente até o fim Sou o mesmo que ontem, 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 sou o mesmo que ontem Ontem, hoje, eternamente Eu dei Antes que Abraão existisse, ele já era Deus Eu sou alfa e ômega, o princípio e o fim Sou o mesmo que ontem, hoje, eternamente até o fim Antes que Abraão existisse, ele já era Deus Eu sou alfa e ômega, o princípio e o fim Sou o mesmo que ontem, hoje, eternamente até o fim Sou teu Deus, sou teu Deus Sou teu Deus, sou teu Deus Sou o mesmo que ontem, sou teu Deus Sou teu Deus, sou teu Deus Sou teu Deus, sou teu Deus Ontem, hoje, eternamente teu Deus Ontem, hoje, eternamente teu Deus Ontem, hoje, eternamente teu Deus Eu sou teu Deus Quem sou eu, sem o meu Jesus Quem sou eu, pois morreu na cruz Quem sou eu, quem sou eu, sem o meu Jesus Quem sou eu, pois naquela cruz ele padeceu Para me salvar, pois pecados meus Mas ao terceiro dia ele ressuscitou E hoje ele vive no reino do Senhor Jesus está voltando para nos buscar Ele é o nosso Senhor Ele é o rei dos reis, o nosso criador O Senhor dos exércitos, o nosso salvador Vai buscar sua igreja, pode confiar Aleluia Ele é o nosso Senhor, o nosso criador Ele é o nosso Senhor, o nosso criador E vai vir nos buscar Aleluia Aleluia É só acreditar Que Jesus vai voltar Pra nossa salvação Mas ao terceiro dia ele ressuscitou E hoje ele vive no reino do Senhor Jesus está voltando para nos buscar Ele é o rei dos reis, o nosso criador O Senhor dos exércitos, o nosso salvador Vai buscar sua igreja, pode confiar Aleluia 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 Ele é o nosso Senhor, o nosso criador E vai vir nos buscar Aleluia Aleluia É só acreditar Que Jesus vai voltar Pra nossa salvação Aleluia Nosso Deus é da paz É libertação e poder Nosso Deus é da paz É libertação e poder É pra matar É pra guiar 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 Mas se Deus te chamou Exerça a sua autoridade Mas se Deus te chamou Exerça a sua autoridade É pra matar É pra guiar É pra guiar É pra guiar É pra guiar Se você ficar ligado Se você ficar ligado Você vai receber Deixa o Espírito Santo Habitar dentro de você Deixa o Espírito Santo Habitar dentro de você É pra guiar É pra guiar É pra guiar É pra machar É pra guiar É pra machar É pra guiar Abre o seu coração Jesus Cristo quer te encher Abre o seu coração Jesus Cristo quer te encher É de joelhos no chão Que a vitória você vai receber É de joelhos no chão Que a vitória você vai receber É pra machar É pra guiar 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 Da madrugada, em meia escuridão Da madrugada, em meia escuridão Estava jejuando e também orando Estava jejuando e também orando Perante o Deus do céu, o Senhor tá operando Perante o Deus do céu, o Senhor tá operando E era de joelho, e ele orava E era de joelho, e ele orava E Deus ele ouvia, e também recundia E Deus ele ouvia, e também recundia Se você quer vitória, ore nas madrugadas Se você quer vitória, ore nas madrugadas E Deus ele te chama, e te garante a vitória Grande é ele, e será exaltado Grande é ele, e será exaltado Entre as nações, no meio das multidões Entre as nações, no meio das multidões Música 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 Música